Música Boa noite, está começando mais um plantão RM Motors Assista o vídeo e entenda o que aconteceu São cenas fortes Fala gurizada medonha, sejam todos bem vindos a RM Motors Mecânica Automotiva Seu canal de mecânica aqui na internet Eu sou o Michael Klein, sou técnico em reparação automotiva E hoje eu estou aqui com o Go Power 1.6 Total Flex E uma super incrível dica para vocês Você pegou aquele carro que não entra em funcionamento Você conectou o scanner do plugzinho E não entra, o scanner não comunica com nada Se dá arranque no carro, se bate, bate chai várias vezes e o carro não funciona Eu vou mostrar uma coisa que aconteceu aqui Que talvez possa ajudar você aí, reparador, entusiasta Até o proprietário do carro Vamos gerar a câmera aqui e mostrar o carro E a super dica de hoje aqui gente É esse conector aqui Esse conector aqui é da sonda lambda Vocês estão vendo ali Ele quebrou E os terminais expostos Se eu empurrar ele aqui Encaixar ele ali melhor Empurrei ele, ele fechou Esse conector Ele é preso aqui Deixa eu pegar uma lâmpada Ali Vocês estão vendo aquele suportezinho ali Esse conector encaixa ali Como é que ele encaixa? Ele encaixa assim E bem no lugar da trinca Na trinca do conector Aí o que que acontece? Vamos esquecer o carro aqui um pouquinho Vamos lá pro nosso esquema elétrico Aqui no esquema elétrico A gente Nós temos um fusível de alimentação da central Pino 29 Fusível F13 15 amperes Ele que alimenta a central eletrônica E esse fusível É compartilhado pela sonda lambda Tá aqui ele F13 15 amperes Linha 30 No pino 1 da sonda Então o que que acontece? Vamos voltar pro carro aqui Então o que que acontece aqui, turma? Você encaixa o conector ali Ele quebrado Ele fecha um curto Com uma aça do carro Queima o fusível lá na caixa de relés Na caixa de fusíveis, né? E o carro não entra mais em funcionamento Você bota outro fusível Queima Bota outro fusível Queima Bota outro fusível Lá queima Você fica maluco O scanner não conecta Você testa o chicote Tem modo Tudo E não encontra defeito Você vem aqui na sonda Que provavelmente Deve estar quebrado O conector ali também E essa é mais uma super dica A ideia remota Espero que essa dica ajude aí O profissional Ajude o entusiasta Que porventura pode estar com o seu veículo aí Parou na estrada Estragou Olhou ali Olhou que tá quebrado Tá encostando Tira o conector dali Amarra o cantinho Bota um fusível Que deve ter uma reserva Na caixa de fusível E segue em viagem Até conseguir fazer a troca do componente Muito obrigado Muito obrigado por ter assistido até aqui Até o próximo vídeo Ah Não esquece daquele like Curte Comenta Compartilha E indica esse vídeo Para um amigo que esteja precisando Fui Te inscreve Eu tô de olho Tchau 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 Tchau